Bomsoir. 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 Surtout através do programa que nós ganhamos com o Google. Então, nós trabalhamos com as grandes empresas tecnológicas internacionais, com o Facebook e com o Google. As coisas sociais, nós temos dois aspectos importantes. Então, o mundo numérico é o mundo que faz o dinheiro que faz o dinheiro. O mundo que faz o site internet, você pode pagar 300 ou 400 dólares para só o site. Então, nós aprendemos a gente como você pode. Então, nós temos um programa com o Facebook, o Facebook Developer Circle. Então, nós temos um programa com o Google, o Google Launchpad. O Google Launchpad é um programa que é um empreendedor tecnológico. Então, nós temos um programa com o empreendedor tecnológico que tem relação com o economia numérico, economia e saúde. Então, nós temos um programa com o empreendedor tecnológico. para lembrar que o empreendedor tecnológico é um everybody nos aprendiz. Então, nós temos de fazer um projeto para o empreendedor tecnológico. Então, nós temos de facilitar isso para um programa e também um suficiente para um empreendedor tecnológico. Agora, a gente pode ter como fazer as construízas. Osщеulaçõesminárias nos funcionários, Agora, a gente parece que os vendidos. Nós temos um projeto com o empreendedorуйте. Somos começam desde quais estão,iam me denkt, são começam todos uns finalistas e se movanade. Então, a gente dizia que é só o proprietário da branca, mas nós vendemos projetos para a série do mundo. E para quem é que nós temos capacidade para fazer? Não é como se nós tivéssemos, nós tivéssemos grandes, ou nós tivéssemos. É desde que nós fizemos a atividade social, nós tivéssemos conectados com os partenários e os sponsors. Então, quando nós crescemos, nós construímos um relacionamento com os partenários. Então, nós temos que construir um relacionamento com os partenários. Então, nós temos que fazer isso. Então, quando nós temos que fazer isso, a gente dizia que nós temos que minimizar a progressão que está fazendo quando nós temos 10 anos na vida, nós temos que fazer social, nós temos que fazer voluntaria, nós temos que conectar com os partenários. Então, a ideia é criar um espaço, uma comunidade que está lá, então nós temos que vender oportunidades. São empresas que estão com os fundos ou estão prontos ou estão prontos ou estão prontos ou estão investidos? São empresas que estão com zero, o dinheiro, mas a ideia que nós temos que vender para os partenários. O local, nós temos que ter um partenário que nós temos com o grupo SojeBank. Internet que temos um espaço, nós temos que ter um partenário com o Digicel e Access Haiti. Então, nós temos que ter um partenário com o Fancy, que é um partenário com o Digicel e 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 o Digicel. E o Partenário Sáro, quem é que nós temos que fazer? Primeiro, nós temos que ter fieiro que nós temos que acompanhar as empresas. Nós temos que ter um aspecto social, o aspecto social, mas nós temos que ter um aspecto visível. Isso significa que se nós temos que ter um emprego em bancos, nós temos que ter um emprego em bancos. Nós temos que ter um projeto que nós temos que desenvolver com os partenários com o Digicel e o Digicel e o Digicel e o Digicel e o Digicel. Nós temos que ter um emprego em bancos. 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 E o Digicel 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 e Mas isso é criado para o mercado bem, tem que ser feito em relação à política. Porque isso nos diz que o ecossistema está no espaço. Todo mundo tem possibilidade e capacidade para o grande dinamo de empreendedorismo. Para o que você pode fazer sem apreensão política para melanchar a dança. O negócio que interessa é não, não é a política. Mas, em mesmo tempo, o local é um belo local. Então, já nos diz que o local é um local. Não é um local, é um local, é um local. Mas, eles vão, de repente, nós temos uma manifestação. Então, desde a manifestação passada, 인도, vocês estão no building que são bel, que tem mais gente que não tem known. Então, nós temos quem tem tendência assimil . Ou para diz que nós estamos contratando. Então, eu acho que é umândismo que não passei ela. Mas, em todo mundo ainda dizer que é política, que é politụne, é bi partido. Que é uma empresa que elethertou. Conqu nervoso que nós costumamos. Nós estamos emplแ consequência duas vezes. Nós estamos emplazando. Nós estamos emplazando desde antes da newborn happenую na他們, nós estamos cumpriadas. Nós estamos emplazando a equipamento. Mas, durante essa época, eles nos frapparam duas vezes, porque o povo de generador que estávamos lá, e o outro dia, o 27 de setembro, eles entraram lá, eles sacaram todas as coisas, e eles empurram tudo isso que estávamos lá. E, o país não tem como uma situação como essa, não tem apenas nós mesmo, tem um rapor de sorte que estávamos 60 negócios, em todo o país que estávamos lá, então nós estamos apenas uma vítima. Como nós estamos fazendo para que nós estamos levados? Porque, em termos de cenário, sob a população, que apreendem a melhor condición de vida, que apreendem a rendition do kontro com isso, com Jean Cobb, Le, que é tudo isso em Vila, a depender isso, então, que é apenas a população, e a apreendem a população, mesmo se eles eram matados de violência, e que todos os que estão condamados, ou o que elas levam lá? Como é isso? Como é isso? Como é isso? porque há empresas que estão fechadas e dizem que o país não está fechado, estão fechadas, estão fechadas, estão fechadas, estão fechadas. Isso está passando em um momento da duração? Como é uma vaga? As ativitas foram fechadas e foram fechadas. Na verdade, nós não conseguimos fazer isso. Isso significa que nós somos uma vítima, porque todas as vítimas estão jogadas. Eu estou vendo a câmera e está ficando. Não é a reação para mim, não é, pode-se que isso está terminando, não podemos começar. Toda a gente tem queiterrecer. Por isso, e a muita parte, mas uma particularidade do Brasil, com uma comunidade que ainda não conseguimos fazer isso. São as comunidades que estão levantando, e dizem que não precisamos sair. Isso significa, que não podemos fazer isso, mas você sabe como você faz isso, mas a gente que estávamos. Tudo isso que está a revelado, a gente que está se levantando para frente. Todos os seus seus filhos se levantando, estão fazendo fotos no internet, são de dizer que não, não precisa que am ele. Isso é isso que está se levantando uma ideia. Nós temos que a gente que está a a melhorukas a comunidade. que é a Cristina Soufrã, que estávamos a trazer a IT Tech Summit para essa narrativa e tecnologia na todo, que mostra que a IT é capaz, que diz que nós temos que desejar a tecnologia para nós que nós vamos adquirir a solução. Porque ele vai dar uma comunidade para fazer a comunidade. Ele oferece a comunidade para um método que é o fundo. Que diz que se abençoe a uma coisa que você vai contribuir para a uma coisa que você vai fazer. Então, isso é um avantage que você vai fazer a comunidade. Então, a comunidade estávou a fazer. Então, se você vai fazer a comunidade, é porque a comunidade está levando. Você vai ficar de positivo? É porque o país é contento, ou seja, os jovens que seguem, são felizes, e os jovens que contribuem a 5 dólares. E o que é fiel? Mesmo que você vai 5 dólares para o Banjo do Campo, que você vai voltar ao local lá para dizer que é fiel que você contribue que o Banjo do Construi. Nós já não pedimos como isso? Nós levamos 33,5 dólares. E o que é o lundi, como eu quero dizer, porque eu quero dizer, dólares americanos. Dólares americanos. Mas, se o que você vai olhar, tem 421 de que contribuí a fazer as levas como isso. E mesmo que nós fizemos como isso, nós temos mais ou menos de uns clientes que nós estamos infectados. Porque nós temos mais um 15 clientes que perdeu tudo isso que nós temos. Então, isso é como nós temos. E depois, se você pode, como proprietários locais e como partenários, são os mesmos que contribuí a remplacar os vídeos, colocar os murs que nós estamos fazendo. Nós mesmos, nós somos mais achados e reachados materiales, graças à comunidade. Mas agora, é que a gente vai levar o capa, a gente vai lancer ainda, é que a gente vai funcionar com a inquiétude que pode manter a durada, mesmo com a gente que vai passar a gente na banca? Muito, muito. Primeiramente, a gente vai tomar uma decisão que a gente vai fazer a segurança, porque a conclusão disso é isso que vai passar. É verdade, a gente vai falar sobre a política, etc. Mas nós mesmos, nós dizemos que talvez nós somos três vulneráveis. Seu barulho, seu barulho, seu barulho, seu barulho. Nós vamos fazer isso mesmo, porque a gente vai fazer isso, porque a gente vai fortificada. E, em mesmo tempo, a gente vai fazer um investimento, é que vai fazer isso, é que vai fazer isso. Então, nós vamos fazer a segurança, e depois, nós vamos decidir que nós vamos fazer ainda mais para a comunidade. É isso que nós vamos fazer, nós vamos fazer programas de formação, nós vamos fazer milho jovens, aprender a pensamento, fazer ateliers de design thinking. Então, nós vamos fazer isso, que nós vamos fazer a comunidade, e vamos utilizar as plataformas médias para fazer a comunidade, o que isso é difícil de fazer. Projetos em todos os projetos para que eles se materializam? Obrigado por dizer isso. Porque isso permite dizer uma coisa mais clara. O contato que eu tenho que construir qualquer coisa que eu tenho a vida, eu não tenho a contato que eu não tenho a vida. Eu tenho a vida de minha educação, não tenho a vida de meu sector privado. Eu tenho a trabalho de l'Etat. Eu tenho a chance que eu tenho a vida de meu pai. Eu tenho a vida de minha carreira. Eu tenho que ir para a escola. Eu tenho que ir para a escola. Eu tenho a oportunidade para me dizer que eu tenho que trabalhar e capacidade interpersonal. Não tenho que ir para a escola, não tenho que ir para a escola. Eu tenho a promissão que eu tenho 27 pessoas. Eu tenho a chance para fazer um stage na Banco Mundial. É a dizer, eu tenho que ir, eu tenho que ir com a conhecimento que eu tenho, mas com a capacidade que eu tenho para me conectar com a escola. O primeiro passo que eu faço é o trabalho que eu faço. Porque eu tenho que trabalhar na Banco Mundial, client na Banco Mundial, com a BID, é o Estado Haitiano. Então, nós começamos a conectar com o Ministério, como a 추ichts que eu tenho que fazer um programa. Se vocênetguns aози Comece. ele, nós estamos fazendo um ambiente social através da CBQ a regime de para aLAU itencio. é que a gente está conectado com o Election Queen. Então, honestly, nós estamos pensando que nós estamos juntos. É verdade, nós estamos juntos chance nos sistemas oficios. Porque eu tenho feito um emruleção. Mas, é o escola que temos que permitimos 남 infused no adviser. Então, nós estamos fazendo um ambiente para nós, nós estamos começando a filmar a mover para nós. Nós estamos aqui do curso de projeto, Nós estamos por conta da Darth Title thirty Apparently. Isso é a Tamara reality. ou seja, a gente tem um patenário. Eu acho que é um patenário, não é assim que é tudo muito feito, que é isso que eu vou começar, e que eu vou tentar a qualidade, como um jovem, para eu expressar a ideia e falar com eu. É isso que eu disse, e eu disse, você não quer ir para fazer um projeto, ou você quer ir para fazer uma promoção de projeto? É muito importante para o jovem fazer uma promoção de projeto, mas é muito importante para entender a qualidade. Isso significa que as pessoas falaram com eles, porque o jovem, você não quer ir para fazer tudo. Você tem um effort para fazer tudo, você trabalha em um projeto para colocar um nível de qualidade. Como você tem um grande mundo. Tem um competitivo. Tem um competitivo para o mundo. Tem um propósito para fazer um partenário que é capaz de fazer o plazir ou de entrar na estratégia que você desenvolveu. Então, não tem um problema. Não tem um problema para fazer isso. E o que eu disse, sim, você tem uma chance de construir tudo isso. Mas você tem um espaço para fazer tudo isso à disposição de jovens. Isso significa que você tem um trabalho que não precisa fazer mesmo. Se você tem um projeto de qualidade, você tem um ativite que é interessante, ou você vem para fazer um evento, tudo que vem para fazer um resultado, tudo que você tem um invito para fazer um partenário que vem. Você tem uma chance de conectar com o responsável de marketing ou entreprise para andar na branche. Ou você tem uma chance de conectar com o CEO ou a company que está sempre na branche. Então, você tem um projeto de trabalho para não hesitar e trabalhar para fazer. Agora, você tem uma entreprise para andar na branche. Você tem uma possibilidade para o crescimento para o crescimento, para o crescimento, para o crescimento? a pasar por uma área que você tem um material 쪽? Nós temos uma história que é muitolichen, que tem um grande instance que recebe bastante über course. A gente já sabe que tem um pequeno cliente porque a gente cresce. A gente cresce, eles trabalham no marketing para o Sojéborg. Então a gente cresce aqui. A gente cresce para um burro, um pequeno burro. A gente cresce aqui porque a gente cresce com Sojéborg. A gente trabalha com vários partenários. A gente cresce aqui. E o fato de a gente cresce aqui, que a gente cresce aqui para o cliente. Então, nós temos a história e nós temos a história que cresce com isso. Como a gente cresce aqui embaixo, E o pessoal, Encontro a gente a um teste myself em Haiti. Os senhores não sabem se acabam de conhecer aqui. Os princípios, eles me aparecem em transito. E por algumas razões. Os senhores. Os senhores. Os senhores. Os senhores. Os senhores são poucos? Essa é a projeção, qual é a razão para que o joelho seja inquieto? Você está falando disso? Sim, eu estou falando disso. Eu não posso deixar de me descoberta-me, mas eu estou falando disso, mas eu estou falando disso. Mas, não é uma questão para que o joelho vive em Haiti. Será que o joelho vai continuar ou é que o joelho vai continuar? Eu pensei que o novo torno que tem feito na história da cidade de Janeiro, eu digo que os joelhos que têm 30 anos, 31 ou 32 anos, que o joelho vai ter uma força para criar. Isso é uma força de redes sociais, uma capacidade para se conectar. Eu não tenho acesso a gente, com a inovação, com a ideias, mesmo com o joelho. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que falar com o joelho. A joelho, o joelho, é um processo estratégico. É um processo de dizer que isso é difícil, mas eu estou capaz de olhar para o joelho para o joelho, para avançar tudo. Isso é simulação, a solidariedade para fazer uma pequena que criam pequena, não tem que ficar em se acarar tudo. Porque se tudo estiver acarar tudo, você pode ir para o joelho para fazer isso. E o que você pensa que este é o joelho para o joelho? Você acha que este é o joelho para o joelho para o joelho? Sim, é um processo de capacidade para o joelho para o joelho para o joelho. Eu tenho que fazer isso a partir do joelho para o joelho para o joelho para o joelho. En 2019, eu sou um jovem qualificado, eu sou um diploma de universidade aos Estados Unidos. Eu quero achar um trabalho do outro lado. Mesmo sentindo que aqui eu tenho um sentido. E para isso, eu quero dizer, se eu quero voltar para o trabalho, ou se eu quero continuar com isso? Ou não tenho resposta ao começo, mas eu vou seguir. E, ainda mais, a solidariedade, é o mesmo que tem mais um mundo. E é o mesmo que faz um jovem que eu posso dizer, eu quero ir para o trabalho. Quem é o que vem no país? Vem no país, primeiro, e vem no país? Meu Deus, sinceramente, eu não sei como um futuro país, eu só quero ver os números, eu conheço que eu vou ficar mais difícil. Você tem dúvidas, preocupações? Sim, eu tenho preocupações, mas eu vou viver o dia a dia, com relação aos projetos que eu tenho, e eu vou tentar, mesmo que tudo. Então, o país tem que ser, em que a Aitia, é a economia que acontece, nós temos que funcionar em um ciclo. Você tem que ter uma boa, você tem que ter uma boa, a boa, a boa, a boa. O princípio é, você deixa a boa, a boa, a boa, a boa, a boa. Você tem que ter uma boa, a boa, a boa. Você tem que ter uma boa, a boa, a boa, a boa, a boa. Você tem que ter uma boa, a 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 boa. E a boa, não é, senão vamos avançar até agora. Olha aqui. Aí você tem que ter uma boa possibilidade para você lançar a conversa com você, sobre o movimento que a gente fez desde 10 anos, especialmente sobre as redes sociais, com as estruturas Petro Challenger, com a gente tinham estratégiais de combinação de posição. Como você percebeu esse movimento? Você tem que ter uma boa, speaks para a vida. Eu sou, em que eu sou, em que eu estou na Ilan de Haïti, em que eu tenho que ter feito, e eles vão às vezes, e isso são de fato legítimos. Parce que onde se a não jones de um país, o país tem errado e não há a responsabilidade. Não há nada, porque nós não passamos para nós. Os meus jovens em Haiti já dizemos tudo. Então, então, eu acho que esse movimento é um designado. Então, como nós estamos capazes de começar um movimento para fazer mais resultados? É isso que nós temos mais de maisgos. E tudo? Ficou esse movimento naquele dia? que tem uma vitória, uma vitória, uma vitória, uma vitória capaz de fazer para os jovens de empareir o espaço. Porque o Jonejodia, em 2020, os redes sociais têm força de montar, não apenas em Haiti, mas em todo o mundo. Então, a força de canalizar a maneira de fazer o resultado, talvez mesmo independente do governo. Por que a gente luta em geração? Ou por que a gente luta em geração? Sim, eu tenho que fazer isso. Porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer isso, por que a gente luta em uma grande força com a tecnologia que permite que o Jonejodia tenha muitas coisas diferentes comparadas com a gente antes. Mas agora, isso é para nós teríamos em place, para nós estratégicos entre nós, para nós que somos capazes de ganhar mais de 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 mais. É verdade que nós não falamos política, política, mas vamos seguir a atualidade política. Nós somos Aissias, tudo Aissias. Bien entendido. Qual é a nossa política política? A forma de que nós estamos impliquem? Eu quero conversar também. a subi a pi profond que a questão de apenas a fazer o presidente ou o presidente. E não é a primeira vez que a gente está em crise, a gente já me fez o talo e isso é o ciclo. Isso significa que eu deixo a mais responsabilidade que a gente servir com ele por razões conjunturais, mas também que a gente está juntos para a gente estar juntos, para a gente criar uma estrutura mais forte para a gente poder avançar. Eu acredito que não é uma inovação, eu acredito que não é investir na jeunas cap vini na futura, eu acredito que não é criar trabalho, eu acredito que não é criar oportunidades econômicas. Para mim, isso vai permitir resolver problemas mais a longa term. E que a gente não pode deixar tudo que a gente vai instrumentalizar. É verdade, é que é nós mesmo que tem o poder de fazer o social, é nós mesmo que são tecnologias, mas mesmo que a gente está capaz de dar a visão de longa term para não apenas servir para fazer o presidente ou para a política qualquer outro, mas que nós somos capazes de dar para nos dizer que nós criamos um novo futuro. Bem-entendido, o movimento que a feito de novo, e o meu irmão do seu retorno lá, que o jovem fez, principalmente através dos redes sociais, o delar de você, o presidente, há muito bom sistema. E no sistema, há o presidente, há praticamente tudo, há o sistema. Ou por que você precisa de um sistema? Bom, eu acho que o sistema está prouvendo que ele não está marchando. E faz 30 anos que o país está, por exemplo, realmente forte. Ao contrário, o país está adequado de maneira real. E a corrupção do país, há um milagros de problemas que se monta cada dia, cada problema é um conjunto conjetivo, mas o sistema está malado. E o sistema está responsável para mudar o sistema, que sejam em direção de longo termo, mas principalmente com a longo termo. E mudar o sistema, é mudar o sistema? Não é não reporre o sistema? Porque você pensa que você não reporre o sistema? Isso é já, porque há um milagros que sejam em direção, você já está dizendo que você não poderia mudar o sistema. o sistema. E eu já estou a dito, a gente já está aqui. É isso que eu digo, é importante para construir possibilidades sobre o futuro para tentar construir essa situação. E eu acho que cada pessoa tem que contribuir a isso. Eu acho que o trabalho é que contribuiu com isso. Eu acho que cada pessoa é capaz de fazer essa situação. Todo mundo não é obrigado a relar no Twitter, não é obrigado a entrar no conjeto, tem alguém que está no conjeto, mas tem alguém que está no conjeto, tem alguém que está no structurel. Eu acho que é muito importante. Eu acho que é muito importante. Para mim, a transparência é muito importante. Surtout nos países do Haiti, onde o mundo não comprena o negócio, eles falam e falam mal. Então, é assim que dirige-o, é normal se a população, é apesar de fazer a forma de gerar PIA, de fazer a forma de gerar PIA, é que é normal? Eu acho que é normal. É a duas etapas para fazer a conta. Deux díneas questões, porque o meu amigo é que está Lumen e Macarlen, e, em geral, eu falo na PIA de uma sécheresse de model, eu sempre digo, qual é o modelo? O meu modelo, é o internet. O meu modelo, é tudo isso que está passando no mundo, que eu tenho possibilidade para eu ter capaz de conhecer. O meu modelo, é o modelo virtual? Não, mas... Suposamente, serva a internet, se você não tem uma solução, não tem uma solução, porque você tem uma solução? Isso é o primeiro elemento. Não tem um modelo em Haiti, não tem uma realidade. Não tem uma solução. Não tem uma solução, mas o primeiro passo, até mesmo depois, é aprender sempre. O modelo é o internet, o modelo é o que você tem uma solução, que você tem uma solução, mesmo com pessoas que estão ali na mesma direção. Você é um jornalista, você quer conectar com os jornalistas que estão avançados. Você é um empreendedor, você é um empreendedor, você é um empreendedor, você é um empreendedor mais fácil para ter acesso com recursos, que eu tenho tempo, servir com a internet, e a outra solução, outros que estão não conseguem construir um empence, que o governo tem um empreendedor em que estão atlingir nosso tipo de curvação. Para não se apagar do que alright, o trabalho com a gente que está atitude do nosso país ou que está tendo para o uso. E aí, sabe que tem dois país que estão atingir nosso algo, mas também que estão atingir nosso pumento. há lugares que estão atingir nosso país. Mas em termos, há milhões de milhões de jovens que não gostam ou que suspigiam são privilígios. Então, eu vou falar um momento, a gente que está atingir nosso tempo já que tem um tempo, há uma possibilidade, e um tempo que está atingir nosso tempo, que tem uma chance para chegar ao vivo. Adesso direto com você. Uma segunda forma para o barulho, eu não sei, mas adesso com você. Eu digo que, claro, foi a escola. A escola era o primeiro espaço socialização que fez a gente hoje. Então, prena a escola, mas cultiva tudo de outras aptitudes que vão além de a escola. Digo, não é um mundo que fez com o dinheiro, são um mundo que fez para a escola. Ele teve a escola. Ele teve a escola. Ele teve a escola que a mãe poder fazer. Ele teve a escola que a mãe poder fazer. Ele teve a escola. Ele teve a habilidade interpersonais, capacidade, responsabilidade e disciplina que permite dizer que eu construí. E isso construí. Não construí de hoje. Ele teve a escola que cresceu até o trabalho. a gente. Então, a paciência, para a a escola sério, cultiver aptitudes interpersonais. Se pode ser ocasião, para mandar autoridade para a a escola, porque nós temos muita gente que não tem possibilidade de ir à escola, mesmo que eu, com a gente, ou com a gente, mas, muita gente que não tem possibilidade de ir à escola. Sim, é verdade que nós vivemos em um país que tem muita injustiça social, é isso que faz essa responsabilidade de l'Etat para criar mais oportunidades para a gente. Opportunidades para a gente, não é só para a gente, é permitir a gente ir à l'hôpital, permitir a gente ir à escola, permitir a chance que a gente irá fazer isso para a gente, para que a gente irá nian um sistema que é justo para todo mundo. Eu sou de vocês, obrigada por nós, é a primeira vez que eles se voltaram na IT. Então, o terceiro dia, vocês têm um acompanhado com vocês, vocês vão à gente, sou de vocês, Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada. Até a próxima. Oi, em se conhece? Vocês têm um acompanhado com vocês, vocês deixam um acompanhado com vocês. Bomsoir. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri